Grande Cinty, grande Cinty. Grande Cinty. Olha aí o Caio. Que Caio? Lá de Londrina. O Garcia? Mais conhecido como irmão da Carolzinha. Gente, eu amo o Caio, velho. Ah, eu sei, já pegou, né? Já pegou, amiga? Eu já dei um beijo no Caio. O Caio, agora eu vou explanar, todos os vídeos do canal dele, as pessoas perguntam se você já beijou a Carla, ele fala não. Não sei por que ele fica escondendo, porque a gente já beijou sim. Nossa, amiga. A gente já deu um beijo. Pergunta pro Caio. Mas foi só um beijo, velho, o Muca sabe. E só. Ah, cara, é uma bitoca. Entendeu, cara? Gente, é uma bitoquinha. É uma bitoquinha. Ó, tá sozinha, né? Você fala que tem dia que você tá sozinha lá, daí eu caio. Não. Hoje em dia é mais... Hã? Tô dirigindo. Mas ó, bebe assim, igual eu. O que mais você quer saber, o Muca? Tem na geladeira ali, um de melancia. Foi feito em minha, né? Gente, só eu que tô falando, você pode... É só eu que beijo todo mundo, só eu faço tudo, né? Ah, pronto. Aí daí, tem que beijar mesmo. Exatamente. Sempre quando sai fofoca minha... Eu queria dar no seu lugar. Cara, eu queria beijar o André, o Nobru. Naquela lista que você colocou dos meninos... Dos meninos que mexem mais louco, que você falou com o Cielo, Nobru... Pode colocar a Carla Faria lá. Eu e a Carla sabe. A gente fez um vídeo uma vez. Ah, ele também. A Anne pegou e falou que pega mesmo. Deu mole e pega mesmo. Vamos lá, então. Pegadoras desse podcast. естеça. Tchau, cara.